Mudanças na alimentação infantil. Vitaminas e minerais em alguns desses alimentos vão ter limite. Além disso, mel e gordura hidrogenada, que não devem ser ingeridos por crianças com menos de um ano, foram proibidos. As regras valem para as fórmulas infantis que substituem o leite para crianças de até 3 anos. Foram estabelecidos limites máximos para todas as vitaminas e minerais e proibidas substâncias como gordura hidrogenada e mel. A elaboração dessas normas, elas tiveram o critério de segurança. Então, as quantidades máximas, elas são baseadas no critério de composição que atende à segurança desses nutrientes. O uso do mel, que foi proibido para criança até um ano, é que o mel pode ter clostridium botulinus, que é uma bactéria que pode causar o botulismo. Os fabricantes vão ter um prazo de um ano e meio para se adequarem. As regras de composição desses produtos foram divididas em diferentes classificações. Para crianças de 0 a 6 meses, de 6 meses a 3 anos, para crianças com restrições alimentares, como alergia à proteína ou intolerância à lactose, e também sobre os aditivos usados pela indústria. A resolução da Anvisa traz uma lista dos aditivos que podem ser utilizados no processo de fabricação dos produtos infantis. Apenas os que tiverem segurança comprovada para essa faixa etária podem ser utilizados. Nos produtos cuja fórmula tiveram chamados probióticos, organismos vivos que ajudam na digestão, o rótulo vai ter que conter uma advertência, que não pode ser consumido por bebês prematuros, com deficiência no sistema imunológico ou com doenças no coração. Ele não pode ser utilizado, porque ele, nesse caso, a criança já está com a imunidade mais baixa, então não deve utilizar esse tipo de, digamos assim, de lactobacílios, esse tipo de substância. Então, por isso. Mas para utilizar numa forma de uma criança, digamos assim, em princípio, sadia, ele pode ser utilizado desde que a empresa comprova a segurança de uso naquela quantidade.